Seja bem-vindo ao nosso guia de como sobreviver às festas juninas Primeiro passo Goste de milho Porque senão fica meio difícil Aí eu tô com fome, o que tem pra comer aí? Tem bolo de milho Ah, tem outra coisa? Espiga de milho Alguma outra opção? Pipoca? Não Famonha? Não Curau Ah, você tem sorvete? Eu tenho Que sabor? Sorvete de milho Ah, tem outro sabor aqui Sério? Qual? Milho verde Festa junina é isso aí Milho pra todos os lados Passo número 2 Prepare-se porque suas aulas vão mudar Na aula de artes a professora vai mandar você fazer as bandeirinhas pra festa junina da escola Todos animados para fazer bandeirinhas? Vai valer nota no boletim, hein? Um ponto? A aula de educação física também muda Antes ela era assim Taca pra mim Taca pra mim Agora ela fica assim Passo número 3 Prepare-se para virar um fugitivo Oi, tio da bandeira Olá, mocinha Eu quero que você prenda meu irmão Deixa comigo Alguns momentos depois Tá feliz agora? Tô muito Uma hora depois Yeah, finalmente eu saí Doze segundos depois Ô, tio Eu quero que você prenda meu irmão de novo Deixa comigo Quê? Volta aqui, rapaz Pega ele, tio Passo número 4 Uma coisa é certa Você nunca vai dançar quadrilha com seu crush Mas vamos ver pelo lado bom Sempre tem a barraca do beijo Ok De novo eu não dancei com meu crush Mas tem a barraca do beijo Quem será que está na barraca do beijo, hein? Deve ser um garoto muito bonito, cheiroso e... Oi É o mundo